Falando ainda sobre o vídeo, cabelo ferveu misturando progressiva com descolorante, teve alguns depoimentos e algumas questões que surgiram aqui nos comentários desse vídeo e eu estou respondendo, vou responder agora da Tatiana Oliveira. Tatiana Oliveira pergunta, o cabelo da minha amiga ferveu e partiu igual a chiclete no sol e depois caiu, ficou careca principalmente na frente e meio. Um ano de tratamento com dermatologista e passou a usar prótese. Ela dava progressiva e descoloria para platinar. É exatamente sobre isso que eu falo nesse vídeo, que eu digo sobre o cabelo ferve misturando progressiva com descolorante, eu faço um teste, na verdade o pó descolorante na cumbuca ainda, a progressiva sendo jogada dentro do pó descolorante e dá uma reação de superaquecimento. É lógico que exatamente essa reação com esse grau, dessa forma, não acontece no cabelo. Mas você fazendo no mesmo dia os dois processos, acontece sim de superaquecer o fio e o fio ficar sensível, por muitas vezes até se partir. Às vezes não na primeira aplicação, na segunda, mas a gente já viu casos aqui de vários depoimentos na terceira e quarta aplicação. Então, no caso aqui da Tatiana Oliveira, ela fala da amiga dela, né? Sempre a gente tem uma amiga da amiga, que não é com a gente, mas é com a amiga. Não sei se é com você, Tatiana, mas isso acontece com todos nós, se nós não levarmos a sério essa questão. Fazer progressiva, selagem, botox, qualquer tipo de tratamento que vai alisar com fonte de calor, que são essas progressivas que nós conhecemos hoje, e fazer a descoloração no mesmo dia, é um estresse muito grande para o fio. Você acaba trabalhando duas bases muito diferentes, uma muito alcalina, a outra é muito ácida. Então, a progressiva tem um pH muito baixo, pegar um, pegar um e meio, o pote descolorante tem um pH 10. Então, você acaba criando um trauma no fio, você acaba tendo um corte químico e acaba criando problemas. E isso não acontece só com a sua amiga, tá, Tatiana? Acontece nos salões de hoje muitos dos profissionais no Brasil e no mundo que trabalham usando esses dois métodos no mesmo dia. Eu não estou falando que tem que fazer em dias separados, porque eu também não defendo progressiva, mas você fazer no mesmo dia, o perigo de ocorrer um problema como esse é muito grande. A Maria Nilza, ela diz o seguinte, ó, ela fala, nossa, né? Mas o que fazer se a cliente não entende? É muito sério isso, a questão da incompatibilidade. Nós temos que ser profissionais de responsabilidade e sempre fazer testes de mechas. Obrigado. Obrigado eu, Maria Nilza, porque realmente essa é a questão. Teste de mechas é, até hoje, e possivelmente sempre vai ser o nosso maior argumento, a nossa maior defesa contra uma possível ação judicial, contra uma cliente descontente, sobre ela ter a razão dela, o fato de a gente ter feito o processo. Então, faça o teste de mechas. Se no teste de mechas você viu que não passou, não faça. Fez um, dois, três testes de mechas, viu que não passou, não faça. Não se comprometa com algo que você já sabe que vai dar errado. Então o cabelo vai quebrar, ou no mínimo vai ficar poroso, não se envolva. Existem profissionais que falam, não, porque vem aqui no meu salão que eu faço, vem aqui que eu arrumo, vem aqui que eu conserto, vem aqui... Gente, eu quero, a cliente quer, mas o cabelo não deixa. Essa é a verdade. O cabelo é nosso limitador. Pode ser que no dia, no salão, ele até fez uma escova, fez uma prancha, apareça um brilho, reflete mais a luz, fica bonito. Mas no dia a dia, não é você, cabeleireiro, que vai lidar com aquele cabelo. É a cliente. E a cliente vai ter, sim, um cabelo poroso, vai ter um cabelo quebra disso, vai ter um cabelo que não segura o cor, vai ficar laranja rapidinho, porque não vai segurar a tonalização, a amatização que você fez. Vai ficar, é todo emaranhado, então vai criar volume, porque as cutículas, elas se expandem, e quando se expandem, elas ficam dilatadas, elas criam mais volume, e fica um cabelo que não tem definição. Essa é a realidade. Quando não quebra, acontece isso. Se nós não respeitamos o cabelo. Então, muito obrigado. É um prazer estar respondendo vocês aqui, e eu quero responder mais questões de vocês, que estão aqui comigo no YouTube. Eu tirei um tempo agora para poder responder essas questões que muitos de vocês estão me cobrando, e de forma justa, mas respondem em vídeo, porque eu acho que assim eu dou a melhor resposta. Ok? Quer participar também? Você que me vê agora, está me assistindo num próximo vídeo, deixe teu comentário aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho